Moça É o braço da viola, moça, eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro, minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça, eu só sei cantar Moça, se você parar um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo o mesmo é me casar Se me achar careto eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais, pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola e o eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça, eu só sei cantar Moça, se você parar um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo o mesmo é me casar Se me achar careto eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais, pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola e o eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Seu coração Seu coração